Fala galera do fórum Sobre o problema aqui do meu XZ Eu fiz um corte aqui Como eu falei, um corte de uma hora e meia Tudo correto, tudo certinho Fiz as modificações que eu falei Troquei o Ruciclone, troquei a rede do PC Coloquei o PC para 220 Para ver se poderia ser da mesma rede Coloquei o PC na rede Da mesma rede da eletrônica da minha máquina Muito bem, então aqui está Ele já está no ponto Eu fiz esse corte aqui Que são dois São Jorge E mais uns números aqui E o que acontece Ele fez o corte aqui do São Jorge Todos os números Já estava nesse São Jorge aqui todo Só faltava um cortezinho Esse cortezinho aqui E mais um corte final Só faltava isso Quando ele foi para ir para esse aqui Ele estava mais ou menos aqui Quando ele subiu Para ir para cá Ele já não subiu os 12 O que está acontecendo? Eu noto que quando ele vai subir Para ir para outro corte Ele dá um tranco E eu fiz um cálculo aqui Através Voltando Para o ponto Ele em vez de subir os 12 Ele sobe 8 milímetros Então ele não sobe 4 Quando ele vai para o outro corte O que acontece? Ele desce 12 Então ele enterra mais 4 milímetros Então às vezes até aqui Não sei se dá para ver Está até preto a parte de cima Porque ele enterrou Então o que acontece? Mas aqui Aqui aparece como se ele tivesse subido Indo para cima os 12 Aqui dá 12 Mas aqui ele não sobe os 12 Ele sobe 8 Mas o programa indica que ele queira subir os 12 Mas é fácil porque eu estou sempre olhando E quando ele sobe É nítido que ele dá uma paradinha Ele não vai direto Ele dá aquela paradinha Como se fosse um tranco Alguma coisa assim Só que como eu falei para vocês Aí o que eu fiz? Vou dar aqui para vocês Escrevi, mas vou falar de novo O que eu fiz? Eu vim aqui no programa outra vez Fui lá no Articam Retirei todo esse trabalho aqui Só deixei para cortar isso E o restante Mas eu não tinha desligado o computador Só fui no programa Fechei o Mac Fui no Articam Refiz como vocês estão vendo aqui Olha aqui Só está esse corte E mais a parte externa Refiz ele e mandei cortar O que aconteceu? Eu fiz aqui Deixa eu botar aqui na posição 12 Tá, aqui Ele estava aqui assim Eu acho que dá para vocês verem Quando ele foi subir para ele cortar E quando ele foi subir Ele já subiu errado outra vez Não subiu os 12 Aí quando ele foi Eu parei Mandei ele voltar Outra vez para cá Tá Ele voltou O que eu fiz? Eu desliguei o computador Não desliguei a minha eletrônica Que está Que está nessa caixa aqui Eu desliguei o computador Desliguei tudo Religuei o computador Abri outra vez o Mac Tá E Busquei o programa Refiz ele e mandei cortar Aí ele foi legal Então eu estou achando que Quando dá esse problema O Mac Ele fica com o mesmo problema outra vez Eu tenho que desligar o Mac E religar de novo Por isso que eu estou achando Que é o programa Ou então Pode ser o processador Porque esse meu processador aqui Ele já deu problema uma vez Que o cooler Ele travou E eu não vi E ele aqueceu Quando eu cheguei aqui Estava um cheiro de queimado E estava apitando Eu desliguei o computador Limpei tudo Recoloquei de novo E ele funcionou Tá Eu não sei se Esse processador pode Ter ficado com problema Isso aí Eu realmente Estou em dúvida Mas aqui agora Eu vou mostrar para vocês Tá E ele Eu estava conversando Com 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 O amigo Gisiel Aqui do Rio E ele estava achando Que pode ser Problema de Travando o eixo Alguma coisa Mas eu já limpei tudo Já fiz tudo E ele está sendo com a mão Se fosse eixo Olha aqui Ó Ele vai e vem Tranquilo Olha lá Não dá problema Olha lá Se fosse Alguma coisa Que estivesse Travando Eixo Alguma coisa Ele Daria aqui Eu faço isso Várias vezes Tá Agora Quando ele Dá o problema Quando ele dá o problema E eu vou fazer isso aqui A mesma coisa que eu estou fazendo aqui Se ele deu uma vez o problema Ele não faz mais isso aqui Ele vai subindo Travando Aí tu tem que desligar o computador Aí ele volta Tudo ao normal Por isso que eu estou achando Galera Que é Alguma coisa Ou do processador Ou da memória Ou então Do programa mesmo Mas eu Eu não sei Eu realmente É Estou meio perdido Eu acho que eu vou até trocar Esse processador Antes de trocar o programa Porque Esse programa aqui Para instalar É realmente Meio complicado Para mim né Porque tem algumas Nomenclaturas E tudo mais Eu acho que eu vou Dar uma limpeza Do computador Vou tirar Esse processador Fora Vou limpar tudo E recolocar E vou ver Mas é isso aí galera Esse é o meu Probleminha Todo aqui Tá É Um grande abraço A todos aí Até a próxima